Prazer estar aqui com vocês. Eu queria saber o que vocês acham que a série representa para aqueles que vivem na realidade que é mostrada e também para aqueles que não vivem. Eu acho que a série, ela causa uma... é uma representatividade, sabe? É o cara que está na periferia, entende? Chegar, olhar e falar, meu, eu me reconheço nesse lugar. Porque assim, eu sou de periferia. Então eu me reconheço nesse lugar, fazendo. Agora as pessoas também olharem e falarem, pô, estou me vendo aí. E também para as pessoas que não conhecem, a gente quebrar esse estereótipo de falar, cara, também a gente, também sonha, também tem conflito, também tem família, sabe? Quebrar esse estereótipo da favela, do funk, da igreja e do crime. Porque não quer dizer que são vilões. São pessoas normais que estão tentando sobreviver, como todo mundo aqui. É, exatamente, que nem ele falou, quebrar esse estereótipo. Por exemplo, falando do funk mesmo, né? É, o pessoal vê, tipo, um grande preconceito, tá ligado? E é um trampo como qualquer outro. Por exemplo, o personagem dele também está no crime, mas porque foi uma escolha, uma coisa que ele teve que fazer para ele fazer o corre dele. E ela também está no corre dela na igreja. Então é mostrar que a gente é igual a todo mundo. A gente quer correr atrás do nosso sonho, trampar e é a mesma fita. Qual estudo vocês tiveram para viver os seus personagens? Olha, eu sou de periferia, mas eu sou da Baixada Santista. Então eu tive que subir a serra aqui e entender como... As gírias, elas são parecidas, mas tem algumas coisas que são muito peculiares, né? E eu acho que para começar a entender o que eu tenho desse personagem, o que esse personagem sou eu também, sabe? E aí, é isso, você aprimora, depois você entende o que eu preciso conquistar. Então eu acho que a gente se debruça no que a gente precisa muito conquistar. E tornar humano, né? Porque são personagens que, se você atravessar a rua, você vai encontrar. E eu acho que isso que é o legal, o desafio da coisa. É você sair da ficção, entende? Porque assim, é vida real. O que a pessoa assiste na tela é ficção, mas ali você está fazendo a hora é vida real. Você não pode deixar aquilo ali de uma forma medíocre. Cada um na sua caminhada, no corre, atrás do sonho. O foda é que para sonhar tem que fechar o olho. E aqui não dá para ficar moscando não, parceiro. Em um segundo, toda a sua vida pode mudar. Pegando o gancho dele, eu vim do Rio de Janeiro, então para mim o sotaque foi uma coisa bem peculiar, assim, para pegar. Porque em São Paulo existem vários segmentos. O da quebrada também é muito específico, né? Além desse estudo, que eu acabei botando na embocadura da boca, porque a gente falou assim, cara, eu tenho pouco tempo, eu entrei para toda a semana. Então vamos fazer o seguinte, para a gente encontrar o corpo da Rita, vamos trazer essa embocadura mais reta, que é a de São Paulo, diferente do Rio, vamos trazer para o corpo. E já junto a isso alinhar o corpo com a fala. E que me ajudou muito. E eu acho que também os processos que a gente teve com o nosso preparador também foi bem essencial, assim. Porque não era, ai, vamos criar um personagem, não. Vamos ler, vamos se identificar, vamos aprender um com o outro, sabe? Vamos trocar. E aí, ver essa situação, e como é que a gente se comporta. A Rita, você, esse mix, como é que se desenrola através das situações, né? Sobre o Donnie, assim, para poder fazer esse personagem, eu usei bastante coisas da minha vida mesmo, tanto na parte dele do funk, eu também sou MC, então o sonho dele, eu também vim de periferia, toda essa luta na carreira dele para poder estourar uma música, para poder fazer sucesso, eu usei muito da minha vida mesmo. E acho muito bom para poder mostrar para o pessoal, tá ligado? Que você tem que sonhar mesmo, tem que correr atrás do seu sonho, independente de onde você é, né? Não é porque você é da periferia que... Não é porque você tem menos oportunidade que você não pode tentar também. Com medo, você foi preso, a gente está fodido. Você não está sozinho, né? Avisa os caras lá que eu vou na missão. Estou com vocês até o final, tá ligado? O personagem de vocês passaram por algumas confusões no decorrer dos episódios. E que conselho vocês, atores, dariam para ele se vocês pudessem ficar de cara a cara? Bom, o meu personagem teria conselho e eu falaria para ele ir com mais calma. Se não me der noção, porque, por exemplo, ele tem uma ideia, ele nem pensa como ele vai fazer aquilo, ele só vai. Diferente do Nando, né? Que faz toda uma estratégia, diferente da Rita também, que... A Rita está no meu tema, né? Às vezes ela está aqui, às vezes ela está ali. Aí eu falaria para ele ir com mais calma nas decisões. Eu acho que é... Eu daria para ter mais fé, ouvir mais a intuição, se escutar mais e também... Ah, entender que você tem... Entender as responsabilidades das suas atitudes, principalmente isso, assim. O que eu falaria para o Nando é, Nando, uma praia no domingo cai bem. Entendeu? Só isso. E, cara, o que a gente pode esperar de uma segunda temporada, caso seja confirmado aí? Bom, muitas coisas... A gente também está querendo saber, a gente também está na expectativa. É isso, então? É isso! A gente também! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri